Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. A gente trata aqui todos os dias de um assunto diferente e sempre tem um especialista ou mais da área que a gente trata. Nós cuidamos aqui do direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Nós respondemos perguntas, nós não. Quando eu digo nós é porque os advogados que vêm aqui, os especialistas das áreas que vêm aqui é que respondem as perguntas dos nossos telespectadores. Elas podem ser encaminhadas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, através do nosso telefone que é o 3230 1530 ou então do nosso WhatsApp que é 984516352. Eles estão aí na tela para que vocês gravem direitinho e mandem as perguntas para a gente. Eu vou repetir aquilo que eu digo quase todas as noites aqui no programa. Se a gente não conseguir responder hoje todas as perguntas sobre direito previdenciário, na semana que vem o advogado que estiver aqui vai respondê-las com certeza absoluta. Está bem? Como eu já falei, hoje é direito previdenciário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui no programa o doutor Dirceu Vendramini, que é um dos especialistas na área. Boa noite, doutor Dirceu. Boa noite, meu amigo Machado. É um prazer sempre estar aqui. Voltou a barba, doutor Dirceu? Voltei. No inverno é... Já estava acostumado. Já estou acostumado. Está bem. Doutor Dirceu, agora em agosto, em agosto, vai ao Belém do Pará para uma pescaria. Isso. Ele sempre fala nessas pescarias, mas até agora eu estou achando que é conversa de pescador. Mas vou deixar assim, o dia que ele trouxer um peixe mesmo para a gente poder fazer, daí eu vou acreditar que ele vai lá pescar. Está bom, doutor? Estamos combinados? Está bom, está bom. Afinal de contas, tem um mercado público aqui. Eu também. Peixe carimbado não vale, mas em todo caso, vamos lá. Bem, são muitas as perguntas que os nossos telespectadores mandam e eu vou já já começar a perguntar para o doutor Dirceu. A primeira pergunta é do telespectador Jefferson, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que é síndico do edifício onde ele reside e como forma de compensar o trabalho que ele exerce, durante o mandato dele, ele está desobrigado do pagamento do aluguel mensal. Gostaria de saber se nesse período devo contribuir para o INSS ou se é obrigação dos condôminos, tanto quanto o aluguel. Bem, Jefferson, na verdade é assim, isso aí tem que ser um acordo entre o senhor e os condôminos. Se o condomínio se responsabilizar pelo pagamento, bem, mas em geral não. Em geral, quem vai ficar responsável por esse recolhimento é o próprio síndico, porque isso é uma relação de trabalho informal. E sendo ele o responsável, ele precisa estar bem atento, porque se ele não recolher, ele pode perder a qualidade de segurado e se amanhã ou depois ele precisar de um benefício qualquer, ele não vai ter direito. Então, muita atenção, faça o recolhimento. Eu estava sendo alertado aqui de que eu anunciei o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos ontem, que é outro advogado que participa do direito do Previdência, mas não. Eu ontem anunciei o doutor Dirceu Vendramini e até fui chamada a atenção pela nossa produtora e que falei Vendramini muito rapidamente. Mas o doutor Dirceu Vendramini é quem está aqui hoje fazendo, às vezes, do advogado do direito previdenciário que ele divide com o doutor Luiz Gustavo. A segunda pergunta é da telespectadora Regina, que mora em Cruz Alta. Ela fez um concurso para a prefeitura local e foi aprovada. Parabéns, Regina. Quero saber se como funcionária pública deve contribuir para o INSS com a finalidade de me aposentar. E se ela tem que contribuir, como é que ela deve fazer? Bem, Regina, as prefeituras em geral, quer dizer, em geral não, algumas prefeituras têm regime próprio, mas algumas não. Então, isso aí tu tem que ver com a tua prefeitura lá. Se tem regime próprio, tu vai contribuir para esse regime próprio. Tu não, a prefeitura que vai recolher uma parte dos teus proventos e mais a parte da própria prefeitura e vai recolher para esse regime próprio. Se não tiver regime próprio, o recolhimento é obrigatório para o INSS. E aí também a prefeitura desconta uma parte, uma percentagem que é de 8%, 9% ou 11% dos proventos do empregado, completa com a parte patronal e recolhe para o INSS. Mas sempre a responsabilidade do recolhimento é da prefeitura. Existem prefeituras... Aqui em Porto Alegre, por exemplo, tem um regime próprio de aposentadoria dos funcionários públicos, não é? Exatamente. Tem a Previmpa, que é o regime próprio dos funcionários públicos da prefeitura. Mas nem todas têm. Claro. São 5.500 prefeituras em todo o Brasil. Calcula-se que mais ou menos uns 90% dessas prefeituras não têm regime próprio. Bom, se Cruz Alta tiver, então já sabe, né? Não precisa contribuir para o INSS, mas se não tiver... Tem que contribuir, mas o responsável pela contribuição continua sendo a prefeitura. Continua sendo a prefeitura, mas ela vai ser avisada, com certeza, do Sassomir. Eu tenho um e-mail aqui do telespectador Celso, que mora no bairro Cristo Redentor, aqui em Porto Alegre. Ele diz que já tem 22 anos de contribuição, mas ficou desempregado já faz um ano e, desde que perdi o emprego, comecei a recolher 20% sobre o salário mínimo no regime facultativo Código 1406, pois estou parado sem exercer nenhuma atividade remunerada. Estou recolhendo certo? Ele quer saber. Vou me aposentar futuramente? Fui no INSS e disseram que eu deveria recolher no Código 1007. E daí, doutor, disse o senhor, qual é o Código, o 1406 ou o 1007? Olha, para dizer a verdade, esse Código eu não vou poder dizer, porque eu tenho uma dificuldade em... Em guardar números. Em guardar números. Mas pode entrar no site do INSS, lá tem os códigos. Mas uma coisa é certa, tem que contribuir. E é 20% realmente. Você poderia recolher com 11% também, mas aí você abriria mão de duas coisas. De se aposentar com valor acima de um salário mínimo e também abriria mão de se aposentar por tempo de contribuição. Você teria só direito a se aposentar por idade. Então, se você quer preservar esses direitos, dois direitos. Um, de se aposentar com valor acima do salário mínimo. E o segundo, que quer se aposentar por tempo de contribuição, antes de completar a idade, então é melhor contribuir com 20% realmente. E para contribuir com 20% é um código. E com 11% é outro código. Então, deve ser um desses dois códigos. Talvez seja. Mas é bom dar uma olhadinha no site da Previdência para ver qual é o código correto. Está vendo, Celso? Então, dá uma olhadinha aí, porque não custa, né? Só quem sabe troca o número aí, faz a contribuição direitinha que é para chegar na hora da aposentadoria, está garantindo lá. Não tem problema. Com o melhor, né? Não tem nenhum problema no futuro. É. A dona Clarice mora aqui em Porto Alegre. Ela tem 50 anos de idade e 30 anos de contribuição, pois trabalho desde os meus 20 anos. Gostaria de saber se tem direito à aposentadoria ou quando terei. Ela já tem direito à aposentadoria. Ela tem 30 anos de contribuição. Para a mulher é 30 anos mesmo de contribuição. Para a aposentadoria, por tempo de contribuição. Agora, o fator previdenciário, como ela tem só 50 anos de idade, é que vai agravar um pouco a situação. Vai pesar. Mas ela já tem o direito. Ela tem que ver se o valor dessa aposentadoria é conveniente para ela. Porque o fator previdenciário dela vai ser, assim, um pouco baixo e, portanto, vai puxar para baixo o valor da aposentadoria. Seria interessante ela esperar mais uns anos para... Não, seria interessante fazer uma conta, né? Para ver que valor que vai dar a aposentadoria e também fazer uma projetão, são assim, ó. Bom, vou esperar mais cinco anos, vai aumentar quanto a minha aposentadoria? Vale a pena ou não vale? Isso aí só consultando realmente um especialista. Tem que procurar um advogado da área, né? E quem vai poder... Ela é de onde? Ela é aqui de Porto Alegre. É, procurar alguém que... Ou ela mesma fazer a conta, ou então pedir para o pessoal do INSS fazer a conta. Claro. Então está. A próxima pergunta é do telespectador Domingos. Ele mora em Viamão. A história que ele conta é a seguinte. Tenho 18 anos, não tenho renda própria, mas gostaria de contribuir para a Previdência Social para garantir a minha aposentadoria. Em que categoria estou classificado e como fazer para começar a contribuir? Pois é, está aí um jovem previdente, né? Previdente. É difícil de ver um jovem com 18 anos já se preocupar com questões previdenciárias. Mas é louvável isso. Ele pode fazer o seguinte. Ele pode passar em uma livraria, comprar um carnezinho, daqueles de recolher INSS, com esse carnê na mão, ele vai lá no INSS. Lá eles vão dar um NIT, que é um número de identificação do trabalhador. E com esse NIT e mais o carnezinho, ele vai poder fazer os recolhimentos mensalmente para ter a qualidade de segurado. Com esse número também, ele vai poder acompanhar, em qualquer fase da vida dele, qual que é a situação dele, quanto tempo de contribuição que ele tem, quanto que falta para se aposentar. Então, é louvável a preocupação dele. Eu acho que ele deveria mesmo começar a se preocupar com isso desde logo. O senhor falou aqui em que o domingo deve dar um pulo até o INSS. Isso aí não tem como ser feito através da internet? Tem, tem também. Mas o NIT, não. O NIT, eu acho que ele tem que fazer lá no INSS. Porque lá eles vão fazer um cadastro dele e tudo. E vão dar esse número definitivo. É um número só para a vida toda. Exatamente. Compre o carnê, pode fazer pela internet, mas o número tem que ser dado lá no INSS. É melhor que seja lá. É a verdade. O Claudinei, ele mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte. Sofri um acidente numa obra que estou trabalhando. Meus colegas disseram que a empresa tem obrigação de me pagar auxílio doente. Auxílio acidente. Eu quero saber se é verdade. Não, o auxílio acidente... Aí tem duas questões. Tem uma questão trabalhista que eu vou fazer um breve comentário e depois tem uma questão previdenciária. Na questão trabalhista, se o acidente dele ocorreu com culpa da empresa, ele pode pedir uma indenização para a empresa. Porque ou a empresa não forneceu um EPI, ou ela não diligenciou para que não ocorresse o acidente. Porque às vezes também, mesmo com diligenciando, ocorre. Mas, enfim, se ocorreu com culpa, ele pode pedir uma indenização da empresa. Essa é a questão trabalhista. Agora, a questão previdenciária é a seguinte. Quem paga o auxílio acidente não é a empresa. É o INSS. E esse auxílio acidente, ele pode ser acumulado. Você pode receber o auxílio acidente e pode receber o salário ao mesmo tempo. E aí, quando ele vai se aposentar, esse auxílio acidente entra na base de cálculo. Entende? Então, não é contra a empresa que ele deve ir em relação ao auxílio acidente. Deve pedir para o INSS. Administrativamente, não conseguindo, pode entrar na justiça. Eu tenho aqui uma pergunta de uma telespectadora, que estão tentando me passar aqui pelo ponto. Mas é uma telespectadora que engravidou. E se a Sandra puder fazer o favor de me repetir, eu vou dizendo aqui. Ela engravidou. Então, nós vamos esclarecer essa dúvida que a telespectadora tem. Ela é uma microempreendedora imobiliária, é isso. Individual, microempreendedora individual. Está bem. Ela quer saber se para ter direito ao salário maternidade, o doutor Dizel. Ela quer saber, então, o seguinte, se ela teria que ter contribuído dez, teria que ter dez contribuições até ficar grávida, né? Dez contribuições anteriores. Ou, então, se ela pode contribuir durante a gravidez. Ela tem que ter começado a contribuir antes da concepção. E aí, naturalmente, se ela começou a contribuir antes da concepção, quando chegar perto da concepção, ela vai ter a qualidade segurada e vai ter direito ao auxílio maternidade. Começar a contribuir depois que chegou grávida é já mais complicado, né? É, já é mais complicado. E o senhor tem ideia de quanto tempo ela teria que ter de contribuição até engravidar? Não, ela pode, por exemplo, começar um mês. Um mês? No mês seguinte, ficou grávida. É, ficou grávida, porque aí já, né? Aí ela já tem direito ao auxílio maternidade. Ela, é, porque, assim, ó, ela é microempresária. Quando ela, se ela é microempresária, quando ela começou a ser microempresária, ela já tem a obrigação de estar contribuindo. Se ela está contribuindo dentro da obrigação dela, quando ela engravidar, ela vai ter direito ao auxílio maternidade. Não tem problema. Bom, se não ficou bem entendido, então, por favor, Sander, pede para a nossa telespectadora aqui que pergunte de novo, que a gente vai tentando esclarecer aqui na medida do possível. Como esse programa aqui é o vivo, acontece isso. Às vezes a gente recebe uma pergunta importante, quer fazer na hora e faz assim como a gente acabou fazendo. Eu até nem estava prestando muita atenção na resposta que o doutor Diceu estava dando, mas eu comprometo a voltar agora. A Maria Augusta mora na cidade de Pelotas. Ela tem uma filha de 15 anos, portadora de síndrome de talidomida. Isso é uma coisa que aconteceu muito, né? Aconteceu muito nos anos 60 para frente. É. A filha dela tem 15 anos e é portadora da síndrome de talidomida. Ela foi informada que possa requerir um auxílio de previdência, requerir um auxílio de previdência para ela. É verdade, doutor Diceu? Olha, não é bem um auxílio da previdência. É uma lei específica que o governo federal fez em 2010 que dá uma indenização para quem tem essa síndrome de talidomida. A talidomida era uma substância que surgiu inicialmente para combater enjôos e angústias, assim. E foi muito usada por mulheres grávidas, nos anos 60, 70. Depois de um tempo ela foi proibida. Depois descobriu-se outras, que essa substância combatia outras doenças, inclusive lepra e outras coisas mais. Então, ela... Só que assim, como o governo não fez uma divulgação muito precisa do que ela poderia ocasionar, essa substância, aconteceu que muita gente acabou usando indevidamente. Então, até hoje, essa menina tem 15 anos, né? E está com síndrome de talidomida. Significa o quê? Que a mãe dela provavelmente usou a substância dessa, ou outros remédios que tinham a substância, agora há 15, 16 anos atrás. Mas tem uma lei específica que dá uma indenização, que varia de 50 mil para cima. Dependendo do grau da... Mas isso é uma indenização. Agora, tem também dentro do direito previdenciário a possibilidade de ganhar um benefício assistencial, dependendo do grau de deficiência que ocasionou o uso da talidomida e também da situação socioeconômica daquela família. Então, tem duas coisas. Tem essa indenização e tem a possibilidade do benefício assistencial. Ele tem o benefício assistencial, perfeito. O Miguel mora aqui em Porto Alegre, ele fez um trabalho temporário de três meses. Ele põe algumas coisas aqui que eu não sei. Fez um trabalho temporário de três meses em uma empresa, contudo, não foi feito registro desses três meses na carteira de trabalho dele. A empresa hoje consta como baixada devido à omissão quanto mais. Ou seja, não mais existe. Isso poderá prejudicar meu pedido de aposentadoria mais tarde? Devo tomar algumas providências ou por contar no CNS, não com o risco? O que é CNS? O CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. Bom, se não consta do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, e nem consta da carteira de trabalho, ele realmente não tem como contar com esse período para se aposentar. Ainda bem que são só três meses. Mas ele poderia sanar isso da seguinte forma. Procurando aquela pessoa que guardou os livros dessa empresa, que quebrou, não funciona mais, e essa pessoa que guardou esses livros, ele pegar a cópia da folha onde ele foi registrado como empregado, que tem a data de entrada e a data da saída. Com a cópia, com essa cópia, ele ir no INSS e pedir para averbar, porque daí vai aparecer o CNIS. Tá certo. Tem um espectador aqui perto para não ser identificado, então a gente não vai dar o nome dele. Está bem nem a cidade, nem nada. Ele foi eleito vereador na cidade dele e vai assumir na vaga de um colega que foi para o Executivo. Como recebo auxílio-doença do INSS por artrose, gostaria de saber se posso continuar recebendo o auxílio depois da aposta, já que ele vai ter um salário como vereador. Olha, embora às vezes no âmbito administrativo isso aí tem um entendimento diverso, a jurisprudência entende que sim, que pode. Pode? Que pode. Por quê que pode? Até é bem razoável isso, porque se a pessoa, por exemplo, tem uma deficiência, uma dificuldade qualquer para executar uma tarefa, ela tem direito a estar em auxílio-doença. Sim. Mas ela se elege vereadora. Para ser vereador, essa dificuldade que ela tinha para executar aquela tarefa que às vezes dependia do esforço físico, não vai impedir, porque ali é uma questão de expor ideias, defender interesses com os cidadãos da cidade dele. Então, isso é possível. Então, ele pode acumular o salário de vereador e a própria atividade de vereador com o benefício de auxílio-doença. Enquanto, claro, perdurar a incapacidade para o exercício daquela profissão dele. Mais ou menos a pergunta, eu acho que é parecida aqui também. O Júlio, lá que mora na cidade de Vacari, diz que é motorista profissional, sofreu um acidente, não posso mais dirigir e estou recebendo auxílio-acidente. Gostaria de saber se, trocando emprego, perco o auxílio. Não. O auxílio-acidente é um auxílio que o INSS concede para as pessoas que sofreram um acidente de qualquer natureza, ou de trabalho de qualquer natureza, e que, por causa desse acidente, tiveram alguma sequela e essa sequela diminui um pouco a capacidade de trabalho. Não diminui o suficiente para a pessoa dizer que está incapaz. Ela está capaz para trabalhar, mas ela vai executar aquele trabalho dele com alguma dificuldade. Diminui um pouco a capacidade de trabalho. Então, ele vai voltar para o trabalho, vai ganhar o seu salário e vai ganhar o auxílio-acidente. Se ele trocar de trabalho, ele continua ganhando o auxílio-acidente. Ele continua ganhando o auxílio-acidente até o dia que ele se aposentar. Quando ele se aposentar, aquele auxílio-acidente entra na base de cálculo da aposentadoria dele. E pode não ser mais motorista, mas pode ser auxílio-escritório numa outra empresa. E pode ser motorista também, se ele puder. Mas ele pode ser motorista, pode exercer outra atividade que ele vai ter direito e continuar tendo direito ao auxílio-acidente. Perfeito. Quero agradecer muito ao doutor D. Silvio Andramini, que mais uma vez brilhantou esse programa. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Quero responder as nossas perguntas sobre direito previdenciário. A mim resta agradecer a todos vocês pela presença, convidá-los para que segunda-feira estejam de volta. Primeiro, eu quero desejar dar a todos um bom final de semana. E lembrar, segunda-feira nós estaremos aqui. O doutor Santini vai responder sobre direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí O doutor Santini vai dar a todos um bom final de semana.